Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo. Espera aí que eu vou colocar meu microfone no mudo aqui. Agora sim. Boa noite para vocês. Somos em quantos, Stefano? Só para ter essa ideia, para começar feliz essa live. 173. 173 pessoas esperando para aprender mais sobre Excel e Dashboards. Boa noite, boa noite. Lá em cima, o primeiro comentário foi do Vinícius, que chegou para guardar lugar. Vamos dar boa noite? Boa noite, Warley, Vinícius, Edgley, Newton, Atila, Cláudio, Luciane, Leonildo, Script Designer. Oiê, tudo bem? Renata, Maria, Pedro, Marcelo, Carlos, Antônio e mais um montão de gente. Mais de 170 pessoas que resolveram abrir a mente, aprender mais sobre Excel e Dashboards. Essa é uma live comigo apenas, que eu vou trazer um conteúdo muito legal. Espero que vocês gostem. E antes da gente começar a conversar sobre o que vai acontecer na aula e tudo mais, eu quero saber se você é a primeira vez que você vem aqui para uma live minha. Se é a primeira vez, o que tem que fazer, Stefano? Digitar o número 1. Se é a segunda vez... Número 2. E se não, você pode escrever um monte de número aí. Diga boa noite, Stefano. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha lá, Stefano... Oi, não está pegando? Não faz muito barulho quando você pega ele aqui. Ah, tá bom. Foi mal. O Stefano, ele fica comigo nas lives para pegar os comentários, dar aquele suporte para vocês aí. Vamos ver se tem muito 1, 2... Olha, tem bastante 1. Olha lá, menino. Acredite, Stefano? Mó galera nova aí. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras a gente tem live às 8 horas. E está rolando um projeto extra. Porque eu pensei, não estou fazendo nada, né? Vamos fazer live? Vai ter live de segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça e quarta às 10 horas da manhã. Quinta-feira às 8 horas da noite. A gente fez esse projeto. Segunda, terça e quarta, chamando convidados, chamando colegas Fera em Excel para ajudar vocês também. E a gente fez isso por causa da quarentena. O pessoal para de reclamar aí, né? Ah, eu não sei o que fazer. Não tem curso de graça, não tem coisa para fazer de graça. Está aqui, ó. Um monte de conteúdo gratuito para a gente poder ajudar vocês. Tá bom? E como funciona esse projeto aí na quarentena? Chama Células em Quarentena. E esse projeto acontece em lives de segundas, terças e quartas, às 10 horas da manhã. E quando começou, já rolou? Já rolou. Vou contar para quem não está sabendo. Na segunda-feira veio a Viviane Martins, na terça o Luiz Gustavo, e na quarta o Marco Aurélio. Os três arrasaram. A gente teve mais de 400 pessoas ao vivo e os likes não param de subir, as visualizações não param de subir. Muito comentário falando de gente que foi beneficiada com isso. Agradeço muito o comentário de vocês. É isso que nos motiva. A Vivi falou de formulários com VBA de uma forma super didática. O Luiz falou de Power Query. E o Marco Aurélio falou sobre produtividade no Excel. Eu peguei o mentiroso na live e eu vou dedurar. Ítalo Ramos falou que é a primeira vez aqui. É mole? Ítalo, eu sei que você segue a gente desde as primeiras lives. Agradeço o carinho. Sempre conversa com a gente. Eu sei que foi uma brincadeira aí. Boa noite para você também. O Raimundo nem lembra mais quantas vezes ele participou. Olha lá, o Vudu. Ele colocou, Vudu, velho, primeiro de abril foi ontem. O que aconteceu? Ai, gente, eu coloquei uma piadinha ontem na internet. E eu achei tão engraçado. Muita gente achou engraçado. Mandou resposta para mim. Que eu coloquei um ícone que saiu no Excel. Falei, ah, saiu um ícone novo no Excel. Aí tem a minha foto no ícone do Excel. E tem gente que acreditou, hein? Tem gente que caiu na historinha do primeiro de abril. Acredita? É uma brincadeirinha para descontrair. Bom, falei sobre os células em quarentena. Tem gente que falou aqui que perdeu o desconto do Excel Scout. O desconto do Excel Scout, de 2,97 por 97, vai ficar ativo até quando, Stefano? Até enquanto houver quarentena. Então, você não perdeu nada, meu amigo. Pelo menos no mês de abril, a gente vai continuar com esse desconto. Vamos ver até quando que vai essa quarentena para poder ajudar vocês a melhorar aí as planilhas. E por que não aplicar isso para os dashboards de vocês? Eu sei que não é um conteúdo de dashboards, mas com certeza vai melhorar isso também. Tá bom? Bom, falei os recados? Posso começar com a aula agora? Pode começar. Só aí é um pedido para o pessoal, né? Vamos convidar os amigos para assistir às aulas, né? Aproveitar que tem tantas células em quarentena. Pega o link, vai no WhatsApp, já manda para a galera aí, avisa que está rolando live agora e comentar com todo mundo para disseminar esse conteúdo de segunda, terceira e quarta também. Passar para aquele abençoado que você sabe que trabalha com o Excel, aquela abençoada que passa o dia todo no Excel. Manda para essa pessoa e vamos aí compartilhar com a gente também. Verdade, verdade. Sobre coisas que eu estou lendo aqui rapidinho, tem nova versão do Excel Scout. Excel Scout foi regravado, então essa é a versão já 2.0 também. Roberto Moraes, bem-vindo, meu querido. Pela primeira vez você está aqui. A Bianca falou que chamou uma galera. É isso aí, Bianca. Chama a galera para aproveitar esse conteúdo. Bom, vamos lá para a aula de hoje. Você que veio pela primeira vez, que não sabe como é que funciona, a gente conversa pelo chat. Então, eu vou vendo se vocês estão acordados, se vocês estão gostando, se vocês não estão, tudo pelo chat. Pergunto coisas tipo, gostar da minha maquiagem? Semana eu estou no meio da maquiagem aqui. Estou aproveitando o tempo antes de fazer vídeo e tal para fazer essas coisas novas aqui. É bom a gente saber também. Mulheres gostam de saber isso. Sobre as perguntas do Scout, o Stefano vai mandar um link aqui e vai ajudar vocês nos comentários para não atrapalhar o conteúdo da live, tá bom? Mas eu também estou com esses posts sobre o Excel Scout no Instagram, que é um treinamento para quem está começando a mexer no Excel ou para quem já mexe e quer melhorar as planilhas e ganhar mais tempo, tá bom? A Rachel falou que eu estou gastando a meia. Tem que gastar, minha amiga. Também em casa, vou ficar de pijama o dia inteiro? Tem que gastar. A gente vai se comunicar, então, pelo chat que está aqui embaixo. No final da live, eu passo um link do Telegram, que é o meu canal onde eu mando os conteúdos que a gente faz nas aulas. Alguns eu não consigo mandar, mas os que eu consigo, eu mando por lá para facilitar a entrega desse conteúdo. Essa live, sim, vai ficar gravada. Acho que a pergunta que mais acontece nas lives é se vai ficar gravada ou não, tá? E hoje eu pensei o seguinte, como é que eu posso fazer uma planilha que possa ajudar pessoas nesse momento da quarentena? E além desse momento de quarentena, mas ainda no momento de crise. Está todo mundo em casa, muita gente trabalha por conta, né? Tem microempreendedores, comerciantes pequenininhos, ou pessoas menores ainda, como, por exemplo, a minha manicure, a cabeleireira, o barbeiro, aqueles trabalhadores que estão impossibilitados, não é porque eles não querem, eles não podem trabalhar nesse momento. Então, eu vou dividir com vocês um conteúdo de Excel, e depois eu vou passar algumas dicas que eu ouvi na internet. Vou citar algumas pessoas que falaram sobre isso, que eu achei muito interessante para ver se eu consigo ajudar vocês e se eu não ajudar você que está assistindo, ajude outra pessoa mandando esse conteúdo para ela, tá bom? E aí, no final da live, a gente pode falar sobre o Scout, já que tem bastante perguntas, a gente abre o Scout para mostrar para vocês os detalhes, tá bom? E aí, eu pensei em aplicar isso para uma planilha que eu recebi. Então, alguns alunos, algumas pessoas mandam para mim, Karen, me ajuda com a planilha aqui, me ajuda com a planilha ali. E a planilha de hoje é sobre uma barbearia. Opa, deixa eu tirar o som aqui do meu celular, por favor. Isso aí foi uma inscrição no Scout. Ah, então deixa aqui, deixa aqui do lado para eu ficar feliz. Esses barulhinhos são inscrições para os treinamentos. Então, eu vou ficar feliz aqui com os barulhinhos. E o cara tem uma barbearia, tá bom? Eu não vou divulgar nome, nem nome da barbearia, nem nada, por questão de sigilo mesmo, né? Mas esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Eu estou mexendo no meu Excel aqui, achando que vocês estão vendo, mas na verdade, eu esqueci. Ó, foi... Ah, Lúcia Lima, ela que fez barulhinho. Hum, seja bem-vinda. Legal, legal. Então, eu vou compartilhar a minha tela agora. E funciona assim, eu vou criar do zero, eu vou mostrar um pronto, vou criar do zero com você. E se você perder alguma coisa, achar muito rápido, fique tranquilo, fique tranquila. Por quê? Porque a gente vai deixar essa live gravada e é só você voltar, pausar, fazer, voltar, pausar e fazer. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui para compartilhar a minha tela. Tá compartilhada. Então, tá. Gente, o Stefano vai pegar algumas perguntas, comentários, mas, conforme eu vou fazendo a aula, uma hora eu paro e falo, gente, manda as perguntas. Aí vocês mandam de novo aí as perguntas, tá bom? Ó quem tá aqui, Caroline Gugliotti. Carol trabalha comigo e é responsável por boa parte desses arquivos de live. Obrigada, Carol. Você me ajuda muito, sou muito grata por tudo que você faz aqui na empresa. No caso, na sua casa agora, né, amiga? E o dashboard é, tcharam, é esse aqui, ó. A gente vai construir esse bichinho aqui junto com vocês. Qual é o objetivo? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, janeiro, fevereiro, março e abril junto pra gente poder ter essa análise. Isso dá pra aplicar pra barbeiro? Vai ser pra barbearia, tá? Mas dá pra aplicar pra uma barbearia, pra um cabeleireiro, pra manicure, pra quem vende marmita, pra quem tá fazendo trabalho de costureiro, pra quem tá fazendo trabalho pra fora, pra quem tem pequenos comércios. Se você tem uma planilha, bora adaptar pra gerar esse dashboard. Deu uma empolgaçãozinha ver esse dashboard? Será? Me conte nos comentários qual é o nível de empolgação que você tá, coloque em palavras pra dizer o nível de empolgação pra apresentar isso aqui, pra que eu mostre como é que eu fiz cada detalhe desse bichinho fofo aqui. Tá bom? Vamos lá, então. O Stefano vai me contar pra eu não ficar mudando de tela. E eu vou pegar um arquivo novo e vou mostrando como é que eu fiz isso. Antes de mais nada, não estou aqui pra fazer julgamentos, tá bom? Eu vou abrir a planilha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir a planilha que o nosso colega mandou e falou Karen, me ajuda. Só que pensa comigo. Ele tem uma planilha. Ele pediu ajuda, então ele sabe que pode melhorar. Eu abri a planilha dele e pensei, que legal, tem muita coisa pra melhorar. Então, por isso que eu falo sem julgamentos. A planilha funcionou pra ele. Se você assistiu as outras lives que a gente fez, eu fiz uma live na área jurídica, uma pra uma gelateria e as planilhas das duas, a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz, funcionava pra eles. Mas a gente tá aqui pra dar uma dica de deixar ela muito melhor, tá bom? É, e muita gente falou que adorou aí. Nossa, gente, legal, adorei, top, uau. Que bom, fico muito feliz. O pessoal curtiu aí já o spoiler. Fico muito feliz. Olha só, então, essa planilha aqui é o antes. A gente tem o antes e o depois, né? Olha que engraçado. Quando que a gente imaginar que essa planilha aqui, ó, essa é a planilha do antes ia virar... Cadê? 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 Ô, senhor, pera aí que eu tô perdida. E a virar isso, né? Independente de pensar em cor ou em qualquer coisa desse tipo, a gente tem aqui uma tomada de decisão, né? Então, eu posso ver que em fevereiro, ó, cada funcionário, aqui eu posso fazer análise de quanto que cada funcionário vendeu. Opa, apertei um botão errado aqui, ó. Quanto funcionário teve de venda, comissão de cada um, se foi em janeiro, e se foi lá em abril. E aqui não fica tão claro. Então, eu vou começar com essa planilha. Tem algum comentário aí, Stefano? Ah, só pra dizer que a fera que mandou aí... Ele tá aqui? ... o arquivo tá aí, né? A gente sempre pede pras pessoas nos mandarem ideias de live. Essa ideia foi do Vinícius Cortes, não sei se é Cortes ou Cortes, mas ele está aí na live. Deixa eu... Você achou o comentário dele? Pô, ele falou que ia passar a madruga... É que sobe muito rápido esse comentário, né? Ah, muito rápido. Ele falou que ia passar a madruga fazendo... Deixa eu achar aqui. Ah, depois eu encontro o Vinícius. Vinícius, que bom! Bom, já que você se apresentou, né? Eu falei, vai que ele não quer que a gente fala? Tá aqui. Estamos aqui. Que bom, Vinícius. Eu queria te agradecer pela sua pergunta, e a sua pergunta, com certeza, vai mudar a vida de muita gente com essa análise. Obrigada pelo exemplo e pela disponibilidade do seu tempo e do seu arquivo aí, que ele ajudou a gente também a pensar, explicou como é que funcionava e tal. Pronto, vamos lá, então. Começando aqui, ó... Ai, vou puxar um pouquinho mais essa luz, senão eu não consigo ver minhas coisas. Calma aí, que cenário improvisado, né, gente? Tá de casa. Pronto. Então, essa aqui, a matriz, né, a barbaria, ela tem informações que poderiam ficar melhores. Melhores em que sentido? Pro Excel entender com mais facilidade, pra não ter que ficar fazendo retrabalho. A primeira coisa que eu quero colocar é que, toda vez, tinha que ser feita uma planilha nova. Então, aqui é dia 29 de fevereiro, tá? Então, no próximo dia, tinhas que vir aqui, duplicar essa planilha. Inclusive, quem não sabe duplicar, já vou mostrar aqui, ó. Aperta o Ctrl, clica e arrasta pro lado. Aí ele duplica a planilha, tá bom? Aí muda os dados, apaga tudo. Aí tem que ter cuidado de onde apaga a fórmula X, onde é que tem fórmula, onde é que não tem. Enfim. Aí, antes de começar, antes de perguntar e chamar o dono da planilha pra entender o que aconteceu, eu fiz uma leitura que eu penso o seguinte. Se a gente pegar um número e puxar a linha desse número, é como um novelo. Ele tem que ir puxando e contando uma história pra gente. Então, a base inteira que eu construí foi baseada no primeiro número. Eu fiz o seguinte, ó, seis. O que significa esse seis? Eu vou até aumentar pra vocês aqui. E eu vou mostrar, antes de começar, como é que regula a qualidade da live pra você ver os números certinhos. Aqui no seu YouTube, ou melhor, não tô no YouTube, né? Deixa eu achar onde eu tô no YouTube. Aqui, ó. Aqui no seu YouTube, você vai clicar aqui na engrenagem aqui embaixo pra arrumar qualidade. Vai pedir qualidade. E lá em cima, vai deixar na melhor qualidade que você tiver, tá bom? Porque se você deixa, às vezes, no automático, a sua qualidade vai ficar baixa. Aí não dá pra enxergar os números direito. Aí ela para de ficar embaçada. Assim que a gente recula. Voltando, então. Esse número seis significa o quê? Significa que são seis cortes de cabelo. Porque aqui tá o cabelo. Então, ninguém me contou isso. Eu tô identificando na planilha, certo? São seis cortes de cabelo que aconteceram pelo Giovanni, que é o cabeleireiro aqui, que custou 35 reais e que aconteceu no sábado, que é dia 29 de fevereiro. Legal. Então, tá simples de entender, ó. Três. Três é o número de maquiagem express que aconteceu por 25 reais feita pela cara e no dia 29. E o primeiro desafio é transformar isso aqui numa base de dados. Tudo que é input, vamos traduzir, tudo que é entrada manual que alguém tem que digitar que o Excel não consegue descobrir, por exemplo, o Excel não consegue descobrir que aconteceram três maquiagens express no dia 29 de fevereiro. Então, isso a gente vai arrumar na base de dados. Agora, isso aqui é uma soma que é o total de coisas, ou melhor, de cortes de cabelo que aconteceram nesse dia. Então, isso aqui o Excel consegue descobrir. Isso a gente não coloca numa base de dados, tá? Ó, essa conta aqui é o total em dinheiro, né, que é o número de serviços que aconteceram é multiplicado pelo valor lá em cima. Isso o Excel consegue fazer, isso não vai pra base de dados, tá bom? Então, essa é a primeira informação pra você transformar a planilha que você tem aí numa base de dados. Só vai levar pra base o que for input. Por exemplo, o Excel tem como descobrir que custa 35 reais um corte de cabelo? Não tem. Então, isso a gente vai ter que colocar digitado em alguma base de dados. No caso, eu vou ficar copiando e colando mesmo, tá? Aí, a gente tem aqui no final uma análise geral que ele usa. Olha só. Tudo que aconteceu no dia, isso o Excel consegue descobrir. O valor total, o Excel consegue descobrir. A comissão por dia, o Excel consegue descobrir também. Então, nada disso vai entrar na minha continha. Mas, todas essas necessidades de totais, a gente tem que anotar em algum lugar pra saber, tá, eu vou digitar e o Excel em algum lugar vai ter que me mostrar isso. 43, também é uma conta. Enfim, aqui a gente tem um monte de continhas e alguns valores digitados. E eu transformei isso numa base. Vamos ver um pouquinho mais pra baixo? Aqui, além de uma tabela dos dados dele, tá um pouco mais além do que eu quero mostrar pra vocês. Imagina, ele corta cabelo, ele tem uma barbearia, né, que tem cabelo, enfim, um monte de produtos aqui que eu não vou entrar no quesito do que é cada um, mas ele colocou outras coisas pra agregar. Olha só o que tem aqui, ele vende água, vende bala, refrigerante, ainda mais agora que tá nessa moda, é uma moda, não é o Stefano, esse barbershop, esses barbers, barbeiros chiques, né, que você toma cerveja, gourmetizado, que é salão de beleza também de mulher, tem isso, tem lá champanhe. Ah, fazer a barba também? É, fazer a barba, eu poderia xingar o Stefano, mas eu tô ao vivo e eu sou uma lazy, querido Stefano, não, mulheres não fazem a barba, tá? Até que as mulheres fazem também. É, engraçadinho, né? Acharam, Stefano, engraçadinho hoje? Me conte, você vai me contar se acharam você engraçadinho. Aí aqui embaixo, então, a gente colocou alguns produtos extra. A maioria dos cabeleireiros hoje, também estão fazendo venda de produtos, não só de comida, de bebida, todo cabeleireiro que eu vou tem brinco, tem bijuteria. Por que que você, hoje, não pode agregar isso na sua renda, né? Então, falando sobre algumas ideias, antes da gente ir pro Excel, eu tava assistindo e me fala se você já ouviu falar dessa pessoa e eu super indico que você siga ela. Eu sigo a Rafa Brites. A Rafa Brites, ela é uma atriz da Globo, apresentadora, fazia um monte de coisa, jornalista, né? Eu acho que era da Ana Maria que ela trabalhava, não lembro. E a Rafa Brites, ela tava fazendo uma live sobre isso, sobre como é que você, que não tá com renda agora, que os seus clientes não podem ser atendidos por você, por motivo de força maior, como que você consegue uma renda extra? Então, ela tava falando, por exemplo, quem é manicure, ao invés de... Você não pode ir até a pessoa. Pra você fazer kits, fazer kitzinho do esmalte da sua cliente, coloca um acetono, num algodãozinho, um palitinho, e manda entregar na casa dela, faz um carinho, coloca uma cartinha bonitinha pra ela falando, olha, não posso te atender agora, mas mandei esse kit pra você. Cabeleireiro, mulher que sempre faz algum esquema de cabelo, tonalidade, tudo mais, manda o produto pra casa dela. Coloca um preço a mais, né, obviamente, pra você ter o seu ganho, mas é um carinho que a gente pode ter com as pessoas, uma ideia que eu achei brilhante, então todo mundo que tem serviço palpável, aproveitar isso. E aí eu pensei, por que não, isso que eu vou ensinar agora, você não pode começar a oferecer pra, ó, ganhar um tutuzinho. Stefano, Excel dá dinheiro, meu querido? Olha, se você souber como usar e como vender, sim. Sim. Então isso aqui é um sistema, não é uma planilhinha que você pode muito bem oferecer pra pequenos negócios se organizarem melhor, tá bom? Então fica a dica aí, tem comentário que o povo achou disso? Achou muita babuzeira? Ah, não tem babuzeira, né? A gente tem que falar sobre tudo isso aí pra entrar de cabeça no conteúdo. foi tipo uma introduçãozinha, então me conta aí como é que o pessoal reagiu a essas ideias que eu vi na internet. E agora, esse daqui, gente, não tem muito segredo do que a pessoa fez. Vinícius, né? Isso. O Vinícius colocou aqui o valor de cada item, quanto foi vendido, mas ele fez uma separação aqui, quanto que ele ganha em dinheiro e quanto ganha no cartão, porque no cartão, algumas maquininhas, a maioria delas, cobram uma taxa, então não vem o valor líquido, isso tem que entrar na conta. Tudo isso daqui é pra falar sobre esses produtos que ele vende. Tá bom? E aí também tem os totalizadores. Vamos lá, então. Bom, como vocês sabem, a live tá rolando na minha casa e quem me segue há um tempo sabe que meus vizinhos têm cachorros. Os cachorros aqui são todos amigos, então eles latem e todos eles começam a latir no mesmo tempo no meio da live. né, mas meu microfone é direcionado, então acho que vai resolver. Agora sim, ó, vou mostrar o que que eu fiz lá na base de dados pra transformar isso. Bom, eu comecei a separar os assuntos, tá? Então eu falei, bom, pra ter aqui essa base de dados, a gente precisa de uma lista com os funcionários, eu vou ficar dando alt tab, tá bom? Pra gente poder lembrar. Aqui tem uma lista com os funcionários, então tá, lista com os funcionários. Aí tem uma lista com os serviços e os preços, por exemplo, corte de cabelo custa sempre 30 reais, unha sempre 35, sei lá, tô inventando, tá? Já misturando o cabeleireiro com barbearia, mas imagina que os seus serviços não variam o preço, né? Então, uma lista com os serviços e preços. Depois, uma lista com os seus clientes, né? Então, pra você organizar já aqui no Excel pra ter o contato, o telefone, nessa ideia que eu dei o endereço, né? Por que não? A comissão é uma informação importante. Essa meta financeira, uma ideia que você poderia colocar aí na sua planilha, tá bom? Quais os filtros que são importantes da gente fazer? Aqui na dele, ele colocava um por dia, mas no final, ele queria saber o total do dia, ó, visão geral, comissão, então a gente pode condensar e falar tudo que aconteceu por mês. E se você for usar essa planilha mais pra frente, eu deixei até aqui, ó, por mês e ano. Então, isso aqui é muito importante da gente definir na nossa cabeça antes de começar a praticar mesmo, antes de fazer fórmula, ficar pensando em análise. Aí, além disso, a gente tem aqui as planilhas, né? Então, vou pegar, vou começar aqui pela base. tudo que tá aqui nessa parte de cima, ó, que eu falei esses seis, isso aqui são entradas, são recebimentos. Então, eu separei uma planilha pra entradas e vou mostrar aqui o que que tem nessa planilha. Vou aumentar o zoom pra ajudar quem tá assistindo aí com dispositivos móveis. Então, eu coloquei a data do serviço que tava aqui, o tipo do serviço, o subtipo, por exemplo, no tipo, eu escolhi assim, se é um serviço ou se é um produto. Serviço vai ser corte de cabelo, barba, e o produto vão ser aqueles itens adicionais, o refrigerante, o cerveja, que é vendido. Então, vou mostrar como é que eu fiz isso aqui também, tá? Aí, depois disso, eu coloquei quem é o cliente que foi atendido. Isso é legal pra depois você filtrar, nossa, aquele cliente, ele já veio aqui, aí faz um filtrinho, nossa, ele já veio muitas vezes. Então, talvez ele fale, ah, sei lá, situações que já aconteceram comigo, esqueci minha carteira. Eu falo, poxa, ela vem aqui sempre, vou ver na minha base lá, ela é uma cliente antiga, então eu sei que ela vai voltar. Ah, a primeira vez que ela veio, que credibilidade que ela tem, né? Então, um exemplo pra vocês. O funcionário, se você trabalha com uma equipe, no caso da barbeira, é legal você reconhecer as pessoas, né? Então, qual funcionário que faz mais serviços ou que faz menos, como é que a gente pode ajudar esse funcionário? Tá aqui também. A forma de pagamento, o valor desse serviço, a comissão e quando que isso aconteceu. Repare que, vou até fazer isso igual aqui que eu fiz do outro lado, repare que algumas células são de cores diferentes, então eu vou te mostrar exatamente como é que eu construí essa base. Aqui, não tem o que a gente fazer no começo, deixa eu colocar minha linha de grade só pra gente conseguir trabalhar. Stefano, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Quantas pessoas estão aí com a gente? Conta pra mim. 276. Boa noite pra todo mundo. Ó, então aqui, vou colocar uma data, X, tá? Imagina que hoje, a 2 do 4, aconteceu um serviço. E aqui, eu fiz aquela validação de dados, que é muito fácil de fazer. E como eu vou mostrar tudo do zero, eu peço amor no coração. Quem já sabe fazer validação, dá um sorriso que tá feliz aí, e quem não sabe, vai aprender agora. Você vai clicar em uma célula qualquer e vai lá em cima pedir dados, validação de dados. Essa validação de dados vai permitir que uma célula só deixa você escolher uma coisa ou outra. Pra que isso aqui é legal? Pra ninguém escrever PROD, com um pontinho, e o outro colocar produto, aí vira aquele SAMU do cronô. Ninguém sabe o que acontece, né? Então, pra isso, eu fiz aqui uma base com as opções que a gente tem. Olha só que legal. Eu só posso escolher esses funcionários, esses tipos de serviço e produto. Aqui é só pra serviço, que era um exemplo. Karencita, deixa eu tirar esse teste aqui. Muito bem. Aqui esses serviços. Aqui são os produtos que eu tenho. Aqui as formas de pagamento e as taxas já que eu coloquei, eu inventei, tá bom? Tudo tá inventado aqui, tanto preço de serviço, tá tudo inventado. Deixei tudo prontinho. E as datas? Eu coloquei essas datas aqui, vou contar pra vocês depois pra que serve, tá? Deixa eu ver o que eu fiz mais aqui. Tá, que são as metas, enfim. Fiz umas bases aqui. Aí, eu amarrei aqui nas entradas, na célula. Então, eu cliquei aqui dentro da célula, fui lá em dados, validação de dados e coloquei, deixa eu colocar uma simples pra começar, e coloquei uma lista. E aqui nessa lista, eu posso escolher a célula que eu quiser. Então, eu posso ir lá na minha premissa e falar, é serviço e produto. Pronto. Dei ok. E quando eu for escolher aqui, serviço, produto. Se alguém colocar qualquer coisa diferente, ele vai ficar gritando, não dá, não dá, não dá. Isso é muito legal, porque limita o usuário de fazer besteirinha, fazer caquinha na planilha da gente. Então, eu venho aqui e escolho. Mas agora, eu vou mostrar uma parada muito louca que você pode aplicar em qualquer planilha. Essa validação de dados, ela é inteligente. Olha o que que ela tem. Lá na validação, tem uma função chamada indireto. Beleza? Essa função indireto tá pegando a célula C4. Tá bom, vamos ver então quem que é a C4. vou vir pra cá, C4, que é o tipo. Beleza, C4 é a palavra tipo. Vamos continuar a explicação. lá nas minhas premissas, eu selecionei essa tabela aqui que eu criei e essa tabela tem o nome de tipo. Como assim ela tem o nome de tipo? Então, aí que vem o pulo do gato. Ela não precisa estar nomeada como tipo. Ó, porque o nome dela não é esse. Tá escrito tabela 2. só que o título dela é tipo. Então, na hora que a gente escolhe essa palavra, ele pega todo mundo que tá aqui dentro. Meu Deus, como assim? Vamos tentar. Vou clicar aqui em cima. Ó, vou fazer lá naquele que a gente tava mesmo. Vou clicar aqui e a função indireto ela funciona assim, ó, igual indireto. Se eu pegar indireto e colocar aqui, sei lá, B37, B37, ó, é uma função que não tem muito sentido. Por isso, é uma função auxiliar. Então, ela vai transformar o que tem aqui numa linguagem de Excel. O que que eu queria que acontecesse? Eu quero que dentro dessa validação de dados, o Excel coloque aqui dentro um nome que está dentro de uma célula pra ele entender que essa é a minha base de dados. E o nome que eu quero é o que está dentro dessa célula. Ó. De qualquer maneira, ele vai achar estranho. Mas na hora que a gente der entre, na hora que ele fez, ele sabe que o resultado disso é serviço e produto. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Porque lá na minha blá 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 peraí, deixa eu ver onde é que eu fiz. Na minha premissas, ele entende essa palavrinha aqui. Sacou? Então, na hora que eu fiz isso, vamos voltar lá. eu peguei aqui, fui lá no dados, validação de dados, indireto, e aqui, na hora que eu coloquei C4, ele pegou a palavra tipo que está lá na outra planilha. Mas ele já sacou que a palavra tipo se refere ao que tem aqui embaixo desse tipo. Isso aqui é muito legal. E aí, o barato é que se eu chegar nas premissas e colocar mais alguma coisa, faz parte do tipo. Então, se eu chegar aqui, ele coloca. Então, de novo, minha validação está com a função indireto, com esse C4 travado, e o C4 é a palavra da base que eu quero aqui em cima. Tipo. Sacou? Vamos continuar, então. Me fala se vocês entenderam a ideia. Depois vocês vão aplicar isso, tá bom? Para que consiga funcionar aí na máquina de vocês. Outra parte interessante que tem nesse arquivo é que eu só consigo escolher o filho certo. Se eu escolher serviço, ele me abre cabelo, combo, barba, sobrancelha e kits. Se eu escolher produto, água, chocolate, salgadinho e refrigerante, essa aqui é mais uma base inteligente. É mais uma validação inteligente. Vamos ver o que tem dentro dessa validação. Ó, galera, tá curtindo aí. Magnífico, muito bom, excelente. Isso aqui é muito legal. Muito legal. O pessoal tá curtindo. Eu quero fazer um agradecimento especial pra Caroline, que fez isso daqui, teve essa ideia genial, e ela pediu ajuda, vou ter que falar que eu anotei o nome inteiro do André pra agradecer ele, pro André Ramos Calteiro, que teve essa ideia, tem que falar, não foi uma ideia que partiu de mim, eles criaram juntos e eu achei o máximo essa ideia. Muito bom. Então tá, então aí chegou aqui do ladinho, nessa daqui, tá inteligente, vamos ver o que tem? Dados, validação de dados. Ixi, outro indireto, olha que legal. Indireto C37. Quem é C37? Vou te mostrar. Ó, eu vou clicar aqui em cima, eu tô na D, C37. é essa. Ou seja, olha que coisa louca. A base que tem aqui é a resposta dessa. Se aqui a gente escolher serviço, ele vai lá na premissa serviço e pega esses caras. Se a gente escolher aqui produto, como isso aqui é alimentado pelo produto, ele vem aqui, ó, e escolhe produto. Não é muito louco? E essas bases, sim, também estão automáticas, ó. Vou colocar aqui BBB e CCC pra gente fazer o teste. Escolhi serviço, ó, tem um novo aqui. Se eu escolher produto, ele tem aqui também. Não é o máximo. Eu fazia isso tudo com função desloque, dava um trabalhão. Então, essa é uma outra maneira da gente fazer, preparar esse Neston. Aí, gente, eu segui o mesmo raciocínio raciocínio pra fazer aqui do lado. Eu vou escolher os clientes, vou escolher quem é o funcionário que atendeu esse cliente, a forma de pagamento. E aí... Pronto, ó. Então, na hora que eu colocar aqui as formas de pagamento, beleza? Isso aqui tá tudo naquelas bases que eu mostrei pra vocês. A gente tem outra informação importante, só que agora começa a ser continha. Ó, que é... Qual é o preço disso? Qual é o valor desse produto? Meu Deus, tem uma função enorme aqui. Calma aí que eu vou te explicar tintim por tintim e vou fazer ela numa célula separada, tá? Então, primeiro, eu vou abrir essa função e vou te dar uma dica. Quando você faz uma função muito extensa, pra ensinar isso aqui pra uma outra pessoa, eu separo por blocos. Então, eu posso vir aqui, ó. Terminou a parte da função? Alt, enter. Ó, chega outra parte da função? Alt, enter. Assim, a gente consegue organizar e fazer uma leitura melhor, tá? Então, vamos entender o que que tá fazendo aqui. É uma função C. Ela analisa. Se o tipo que tiver lá for serviço, eu quero que ele pegue na tabela 3. Se não, só pode ser produto. Então, eu quero que ele pegue na tabela 4. Mas quem é tabela 3? E quem é tabela 4? E o que que esses trocvês estão fazendo? Calma aí que eu vou te explicar. Aqui, ó, a gente tem o tipo. Então, cada vez que eu mudo isso daqui, ele pega o que aconteceu, por exemplo, chocolate. Eu quero saber o preço do chocolate. Então, ele vai vir aqui nessa base de dados. Qual é o nome dessa base de dados? Vamos lá em cima. Tabela 4. Tá? E essa daqui é a tabela 3. Então, por isso, eu vou fazer um PROC V. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou ocultar algumas colunas só pra vocês verem a gente fazer a fórmula do zero, tá? Então, vamos lá. Eu... O que que eu fiz aqui? Será que eu escolhi alguma coisa que não existe? Mas tudo bem. Fala, Stefan. Pode continuar. Pode? Tá bom. Então, eu vou pegar aqui... Ah, esse aqui eu fiz um de teste, né? Vou pegar um que estão funcionando. Eu quero trazer quanto custa uma barba. Então, eu vou fazer um PROC V. PROC V. O PROC V vai fazer uma procura lá na outra base de dados, certo? Aí... PROC V. Aí, eu quero trazer isso aqui procurando da tabela. Então, vamos lá. Vou lá na minha tabela que tem os produtos. Seleciono a tabela inteira e vou voltar pra lá. Pro outro lado das minhas entradas. Ok. Ele fica pequenininho aqui, ó. Fica assim mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Pra facilitar. Eu vou até digitar pra ficar maior e mais fácil. Tabela 4. Tem tabela aqui, hein? E aí, ele quer saber qual coluna tem informação que a gente precisa. Vamos ver? Vou lá na minha premissa. Tá 1, 2. Então, tá na segunda. Só vim aqui e colocar o número 2 e 0 no final porque a gente tá procurando valores exatos. Carinha, não entendo muito o PROC V. Eu tô com dúvida. Coloca no YouTube depois. Carinha, Bessa é PROC V que você vai achar um monte de vídeo pra te ajudar especificamente desse assunto. Beleza. Só que não é sempre que eu vou ter que mandar ele procurar na tabela 4. Porque a tabela 4... Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui se a gente tem a barba. Premissas. Essa aqui é a tabela 4. Ah, não tem, né? Eu tô procurando barba na tabela errada. Por isso tá dando erro, né? Então tá certo dar erro lá. Justamente agora eu quero procurar mas é outra tabela. Essa aqui é a tabela 3. Por isso eu preciso de 2 PROC Vs. Eu vou falar o seguinte, ó. se aqui nesse ladinho aqui tiver escrito serviço aí você tem que fazer o PROC V com a tabela 3. Ó pega esse PROC V inteiro faz com a tabela 3. Se não for serviço quer dizer que é produto. Então eu vou mandar fazer com a tabela vou tirar isso aqui de cima tabela 4. Ó vamos ver. Vamos ver. Pronto. Ó olha essa fórmula aqui. Vamos dar um ALT ENTER aqui pra gente ver. As duas são exatamente isso que eu tô falando. Colocar isso aqui mais pro lado. É isso que eu falei. Se for serviço então pega a tabela 3. se não pega a tabela 4. Por que que ele tá pegando aqui ó tipo subproduto? Porque eu tô dentro de uma tabela. Então em vez de eu colocar o nome da célula quando eu clico ó ele escreve tipo deixa eu até apagar pra você ver ó clico aqui ele escreve tipo pra ficar mais fácil de entender. E assim a gente consegue desmembrar pra explicar pra vocês essa função. Então essa aqui deu pra entender? Tá claro pra vocês? Me conta aí nos comentários. a gente tem um delayzinho na resposta o Stéfano vai me contar tá bom? Tá tudo bem por aí Stéfano? Stéfano adivinha eles já sabem o que eu vou pedir pra você. A internet inteira já sabe adivinha o que eu quero. Água. Água meu Deus que esperto Stéfano obrigado. Ó do lado eu fiz a comissão meu Deus que fórmula gigante vamos de novo devagarzinho já deu tempo do pessoal falar se rolou você deu pra entender me conta aí. Positivo Positivo Entendeu Então tá bom Carlos Alberto do Santos falou eu sou leigo e entendi. Ai Carlos Alberto que bom ótima sua mensagem Ó aqui a mesma coisa aconteceu eu vou colocar bem separadinho tal 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 aqui deixa eu ver onde é que eu posso quebrar vezes o valor prontinho ó aqui a gente a gente também mandou ver se é serviço por quê? Porque a comissão só acontece em cima de serviço não de produto tá? Então se o cara comprar uma água ele não vai ganhar comissão em cima da água mas ele vai ganhar comissão em cima de serviço tá bom? Ó se o tipo for serviço faz o mesmo PROC V vai lá na tabela nananã só que tem uma tabela diferente vamos pegar a tabela pra vocês verem o que é tem uma tabela aqui cadeia de comissão deixa eu ver qual que é essa tabela tabela 15 vou clicando aqui ele vai me mostrando outra maneira da gente encontrar os dados das tabelas que a gente precisa é assim quer ver? eu venho aqui em cima em fórmulas gerenciador de nomes e aqui tem todas as tabelas que a gente precisa todas as coisas que a gente deu o nome essa tela é pequenininha mesmo tá? eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo porque eu sei que não dá pra ler direito vou clicar aqui ó eu posso pedir pra editar ele vai me falar premissas S5 T6 beleza então já sei S5 T6 é essa tabelinha aqui mesmo o que vai acontecer? se for um serviço ele vai pegar e trazer a comissão referente a data por que a gente colocou isso aqui? porque a gente pensou assim pode ser que até dia 1 de janeiro a comissão era 30% e aí depois aumentou pra 50% a comissão a gente reestruturou aqui mas depois o primeiro de abril então pra gente ter esse histórico conseguir guardar as coisas aqui olha essa formuleta aqui se for serviço dá uma PROC V aqui na data pra ver qual que é a comissão que tá rolando naquela data sacou? pega esse PROC V lá na tabela que tem isso na coluna 2 deixa eu deixar assim pra você enxergar e eu vou mostrar quem é a coluna 2 desse ó 1 2 que é a conta que a gente tem que fazer e deixa eu arrumar aqui de novo deixa eu voltar deixa eu voltar abrir a coluna pronto e tem um novo cara aqui um verdadeiro que eu vou explicar agora porque que ele foi diferente tá? qual que é o nosso objetivo? ir pra lá pra premissas e mandar procurar uma comissão só que a data só tem uma aqui a data 30% tem uma data e aqui tem outra data imagina 1 do 1 imagina que hoje é dia ou melhor o registro que a gente tá fazendo é dia 20 do 1 20 do 1 não existe aqui nessa base de dados então na hora que eu fizer um PROC V ó PROC V procura esse cara nessa base aqui coluna 2 eu já ouvi que o PROC V é só digitar 0 no final já ouvi isso daí me conta nos comentários se você já escutou que pro PROC V funcionar é só por 0 no final ou escrever falso me conta se você já ouviu essa mentira polêmica polêmica se a gente colocar 0 vai dar erro porque a função PROC V minha água a função PROC V tá pegando 20 de janeiro e procurando aqui esse é 20 de janeiro? não isso é 20 de janeiro? não 0 pra trazer coisas exatas tá e o 0 é a mesma coisa que falso se 0 é falso 1 é o que Stéfano? verdadeiro nossa achei que ele tava desatento obrigada é tipo chax muito obrigada o único dia que eu estava desatento foi o dia que pensei estar desatento nossa meu Deus do céu olha lá então em vez de colocar o 0 que é o falso eu vou colocar o 1 que é o que tá escrito verdadeiro lá ele vai fazer o que? aproximação e aí Stéfano as pessoas contaram se sabia do 0 lá? ó tem muita gente assim o Roberto Moraes sempre ouvi isso e já sofri também o M pisando e falou assim eu escrevo sempre falso não sei qual a função do verdadeiro então várias, várias, várias galeras aí já caíram nesse conto do Bigari tá vendo? quando contaram pra mim falaram assim coloca o 0 que funciona é isso então aqui eu tenho que usar 1 porque aí eu faço uma aproximação olha que legal posso colocar qualquer dia aqui vou colocar o dia de hoje ó 2 do 4 2 do 4 vai ser 50 até que eu coloco uma próxima data aqui pra gente fazer essa novidade depois de 1º de Abril a gente mudou a porcentagem por isso então essa é a explicação porque tem aqui o PROC V da data tabela com o verdadeiro será que se eu colocar 1 funciona? funciona olha que bonitinho tá funcionando pra todo mundo tá bom? e aí quando eu achei essa comissão que é o 30% 50% eu multipliquei pelo valor aqui ó multiplicado pelo valor tá? porque aí ele fala quanto que deu de comissão e se não for serviço? nada não joga nada pra mim podia ser até um zero aqui ó zero quer quanto que é de comissão? zero reais ok? vamos pra um próximo aprendizado agora agora aqui nessa outra formuleta a gente tem que descobrir o mês e ano eu trouxe separado e trouxe junto porque eu sei que muitas empresas pedem pra gente fazer junto ah eu quero ver competência janeiro 2019 aí coloca janeiro 2019 então aqui eu usei uma função chamada texto essa função transforma uma data em um texto tá bom? não é a mesma coisa que usar a função mês porque a função mês não deixa você colocar assim ó bonitinho em letras do jeito que eu quero eu quero colocar com 3i 3 letras então eu coloco 3M's aqui eu fiz a mesma coisa para o ano ó 4 caracteres e a mesma coisa pra esse eu posso formatar aqui dentro dessas aspas um monte de coisas inclusive como eu quero aqui ó MMMAA podia ser só 2A's aqui ó vamos ver? ó abriu 20 você que escolhe qual formato vai vir pra cá deixa eu dar um ctrl Z pra deixar ele prontinho aqui igual que tá no anterior e assim a gente construiu e aqui eu inventei um monte de coisa pra gente poder brincar deixa eu exibir essas outras colunas aqui ó também esqueci que elas existem e simulei uma entrada de dados se a entrada de dados está ok dá um joinha faz uhul coloca uma carinha feliz me deixe saber posso só ver um pouquinho lá como é que tá os comentários você deixa? pode eu ia falar até sobre isso os comentários as pessoas estão perguntando assim e se fosse uma data falando das datas né do lance verdadeiro e falso e se fosse uma data bem entre essas duas? ah dá na mesma deixa eu voltar aqui então ele vai funcionar com uma data entre as duas se você for mostrar aí deixa eu compartilhar a tela não você aliás quando você for responder ah quando eu for responder tá bom ó vou colocar no mês 2 certo? a fórmula já tá funcionando mas deixa eu colocar aqui pra vocês verem no mês 2 5 do 2 ó aqui a comissão então qualquer valor deixa eu explicar como é que funciona isso até que eu passe desse pra frente ele fica nesse dia 1 do 1 2 do 1 3 do 1 até o último dia do mês 3 peraí fevereiro e março que é 31 de março você usa os ossinhos pra contar os meses Stefan? é isso aí eu já vi muitas vezes tal mas não é uma parada que eu uso não eu uso muito tô no meio do cliente e fica assim ó eu uso uma parada melhor Stefan não pensa o que você vai falar não só pra que eu uso uma parada melhor celular não calculadora do computador é não nem calculadora eu uso só o calendário mas da onde você pega o calendário pra ver isso? ué pode ser o do relógio então até você pegar o relógio ó janeiro, fevereiro, março pronto já sabe meu avô sábio meu avô zorinho Tim Stefano fala aí que Tim Stefano mano ai meu deus por que que eu dou trela gente? por que que eu dou trela senhor? é que eu ia fazer? aí eu falo com as pessoas pera aí que agora eu vou conversar um pouco porque eu gosto de conversar pera, pera que eu tô na tele rala antes de ir pra parte do dashboard que é a parte que eu vou calma vou montar o dashboard e gente eu tô sem pressa hoje viu tô sem pressa deixa eu ver a minha vó usou muito ó lá tá vendo? deixa eu ver o pessoal tá falando aqui um beijo para Thay Henrique Thay Henrique um beijo um beijo Thay aqui você não aprende o seu Excel tá vendo Matheus? ó os ossinhos o infalível calendário da mão tá vendo? pronto ó o Adeildo perguntou se no indireto se eu posso explicar o verdadeiro ou falso eu não uso o verdadeiro e falso no indireto só no PROC V o indireto tem tantas possibilidades ó A do Cachito obrigada querido super pertinente mas eu precisei ler isso para aquele apoio moral para mim deixa eu ver aqui ó gostei muito gostei muito tenho 52 anos e aprendi isso na escola então tá bom então todo mundo ah só o fevereiro a Maristela lembrou bem só fevereiro quem tem que saber que tem 28 ou 29 dias tá bom? então tá agora eu vou voltar vou voltar para lá deixa eu apertar direito aqui pronto voltamos agora que eu já fiz toda a minha base de entradas gente quando você fizer isso mesmo que você não tenha valores coloca inventa valores para ver se funciona o seu dashboard depois você põe a coisa de verdade tá bom? e aí eu fiz uma essa daqui é bem simples não tenho nem coisa para ensinar vocês aqui tá? essa aqui é dos gastos saídas ó coloquei aluguel imposto café todas as compras que você for fazer quanto comissão você paga para cada pessoa enfim ó coloquei aqui todos os gastos que a gente teve a data uma observação ah isso aqui vai ser pago por causa disso e o mês e ano que eu já expliquei a função ok? beleza fiz uma tabela separada com os clientes aquela visão de negócios que eu falei para vocês de o cara é cliente dá um descontinho para ele deixa ele pagar um fiado ainda mais nesse momento que a gente está vivendo e vamos valorizar quem está valorizando o nosso trabalho tá bom? coloquei aqui as informações e aí voltamos para as premissas na hora que eu cheguei aqui então eu já fiz a informação suporte coloquei tudo o que eu quero os filtros e antes de pensar em começar o dashboard eu defini tudo o que eu quero nesse dashboard tá? então eu quero ver quantos serviços foram realizados no mês e ano quantos serviços aqui é em dinheiro e aqui é em quantidade tá? então eu cortei 25 cabelos e aqui eu ganhei mil reais com isso enfim um total por funcionário comissão por funcionário para ver quem é que está ganhando mais comissão melhor funcionário da sua loja aí total por tipo de pagamento esse aqui eu acabei não fazendo pizza tive uma outra ideia um total de produtos que a gente vendeu enfim fiz isso daqui para começar a brincar e é agora bora bora criei esse cara então vamos começar eu peguei aqui uma planilha em branco e fui para a internet começar a fazer a pesquisa desses caras aqui ó imagens e eu achei na internet essa foto e essa foto que rolou uma mega transformação e esse ícone também eu usei para o meu dashboard quando eu peguei esse fundo eu pesquisei assim ó fui lá no Google papai Google background background sempre vai ser para você achar imagens para trabalhar com fundo e aí você pode colocar em inglês para trazer mais resultado ou simplesmente madeira eu fiquei pensando em uma barbearia e eu estava com isso aqui na cabeça eu também procurei simplesmente por barbearia ó bar barbearia nas imagens e aí eu comecei a me inspirar tá vendo? ou tem tijolinho ou é madeira fundo de madeira ou tijolinho branquinho tá vendo? eu comecei a analisar isso aí eu pensei beleza eu vou fazer então com fundo de madeira aí eu cheguei aqui não sei porquê mudou para Yahoo que eu não quero e aí de novo vou colocar o meu background de madeira tá vendo? e como eu queria umas cores não voltadas para marrom porque eu estava com vontade mesmo eu gostei dessa aqui ó peguei essa imagem e como é que eu pego a imagem da internet nem salva copia vai no Excel e cola simples desse jeito tá? colei bonitinha lá e aí qual é o tamanho? vou arrumar depois vou ver que outra imagem pode remeter a uma barbearia porque eu coloquei isso aqui e ninguém vai olhar e você fala nossa uma barbearia com fundo de madeira nada a ver né? peraí olha o que tá acontecendo gente nesse corona tá triste a criançada tá lavando louça eu tô descobrindo todas as fraquezas deles uma delas é não lavar copo direito me lembra depois de brigar com as crianças tadinhas né? botei isso pra cortar alho essa semana lavar banheiro corona tá fazendo milagres na minha casa verdade background dashboard e aí eu pensei o que eu posso colocar aqui que vai ter a ver com barbearia que aí eu coloquei aqui assim ó barber barber imagem e achei várias fotos ó muitas fotos mas eu queria a foto que fosse mais clean mais inteiriça pra eu poder colocar no meu dashboard perguntas posso dar uma sugestão? pode lógico talvez eu acho que se você colocar background barber shop vai ter mais opções ah sim vai ter mesmo não sei se você tinha visto já ou não mas barber shop tem bastante background da hora ah pode ser pode ser que eu queria um um liso mesmo ah entendi tá pra eu fazer a construção mas deixa eu fazer o que o Stefan colocou aqui é barber shop background isso é isso barber shop background eu vi o que você acha muito legal já tinha visto essas opções também essas que tem ó por exemplo aqui já tem uma tesourinha tá vendo ou tem muitas essas cores vermelho com azul normalmente padrão olha esse de couro muito legal eu tinha visto sim eu fiquei com medo até vou explicar pro Stefano e por que que eu não peguei esses fundos que já tinham elementos porque eu queria criar o meu próprio elemento entendeu e eu fiquei com medo de se eu pegasse uma imagem como essa daqui por exemplo e colocasse a foto de alguém em cima ia ficar muita informação mas é uma ótima opção se você não for usar uma imagem extra olha essas que bonitas muito bonitas né realmente ó essas daqui sensacional obrigado Stefano de nada e aí eu tinha procurado por barber só barber barber e achei esse cara aqui gato com esse cabelo bonito com essa barba bem feita eu pensei vou colocar no meu dashboard mas eu pensei também ah não vou colocar ele do jeito que tá assim tipo pegar e colar lá e olha no que ele se transformou vamos ver aqui ó ele ficou assim ó então vamos transformar pra ficar tipo uma caricatura assim tá vamos ver como é que eu faço isso botão direito e copiar simplesmente vem aqui copiar e colar a hora que a gente cola é uma imagem que tem uma qualidade legal lembrando que eu não tô usando isso pra uso comercial né tô fazendo um controle interno meio aqui e tal e aí eu vou clicar duas vezes e lá em cima eu posso recortar ó cortar vou tirar um pedacinho aqui porque eu não quero tudo isso tá e agora olha que máximo isso é muito legal eu fico muito empolgado aqui dá pra gente colocar efeitos tipo Photoshop só que dentro do Excel aqui em cima primeira parte é que eu vou tirar as partes que eu não quero nessa imagem tá então eu vou clicar em remover plano de fundo marcar áreas ou pra remover ou pra manter depende do que você quer eu quero remover não eu quero manter quero manter ó vou clicar e desenhar o cabelo aqui olha que fácil tchurim pronto a roupa vou clicando e arrastando porque o roxo ele sempre vai jogar fora tá roxo sempre vai embora então se ele tá roxo aqui é porque ele vai embora com a roupa do cara não quero tirar a roupa do cara aqui na live né gente por favor respeito aqui ó vou remover ó tem um pedacinho deixa eu dar um zoom daqui a pouco eu tô entrando no computador de tão perto que eu tô eu não enxergo peraí daqui a pouco eu pego o óculos ó um cliquezinho aqui mais um aqui perfeito não vai dar nem pra ver esse pedacinho clica fora e tcharam já ai gente arranquei o nariz do homem meu Deus deixa eu arrumar deixa eu tentar voltar aqui ó aqui já tinha sem cabelo mesmo remover plano de fundo deixa eu aumentar o zoom aqui ah deixa eu aumentar o zoom pra vocês verem que eu cortei o nariz do homem aqui peraí ó marcar áreas pra manter vou clicar aqui no narizinho até aparecer o nariz dele vamos ver ó diminui o zoom beleza ixi deu ruim sabe o que eu vou fazer? vou colar de novo a foto e vou fazer de novo porque eu tinha conseguido de primeira ó agora foi de primeira marcar áreas pra manter e vou pegar esses daqui isso aqui é uma ferramenta muito legal mas ela sempre vai estar ligada ao a qualidade da imagem que você tá pegando tá? se a gente descartar a alteração eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito eu recortei na verdade eu vou pegar a foto que eu tinha pego lá pra mostrar pra vocês que eu juro funciona ó viveu assim né vocês não tem ideia de como eu tinha medo de fazer live eu ficava pensando meu Deus e se alguém se eu errar é o mesmo cara? talvez nem se ah por que que não tá dando? porque não é a mesma foto essa carinha eu vou te falar eu tô pensando não tem xadrez na roupa dele é esse de baixo aqui que a qualidade tá muito melhor essa foto já foi feita pra gente pegar assim então eu não vou nem tô pensando nossa carinha por que que não tá funcionando agora? você fez a perda inteira agora sim agora sim ó vou remover o plano de fundo essa qualidade tá muito melhor tanto que ele tem o cabelo até o fim vou só arrastar aqui pra baixo arrastar e essa imagem eu também tô colocando no arquivo pra vocês clica fora ó agora tá perfeito só que eu coloquei mais coisas olha o que eu coloquei lá em cima eu tenho correções cor e tem um cara aqui ó que é o preto e branco olha que legal e aí dentro desse preto e branco dá pra gente regular um monte de coisas como por exemplo ó dei um ctrl 1 tá como por exemplo aqui no opções de correção da imagem posso brincar assim ó vou arrastando ele vai mostrando pra mim o quanto que ele vai ficando ó olha essa brincadeira o cara tava com muitos pelos vai tirando os pelos olha cortando mais o cabelo dele olha que massa tá bom parei de brincar pronto aqui a gente pode colocar mais nitidez tá vendo ó foi isso que eu brinquei colocar mais contraste menos contraste tem algumas coisas que não vão dar muita diferença nessa foto mas é isso que eu apliquei pro meu ó lá tá vendo agora faz sentido né pronto aí eu coloquei essa imagem no tamanho que eu queria que é qual 100% da tela tirando aqui títulos barras de fórmula ctrl f1 pra ter mais espaço tirei aqui de cima de baixo esse nome da foto né beleza aumenta aqui e aí pra compor o resto o que eu fiz ctrl shift clica arrasta coloquei aqui ó mais um pedacinho e liam cortar como é o fundo não vai fazer tanta diferença deixa eu voltar no 100% ninguém vai ver isso aqui muito tá vendo deixa assim e com isso a gente tem um fundo nosso background que é exatamente o que eu fiz nesse cara aqui ó tá vendo coloquei lá no cantinho coloquei a imagem que a gente viu onde está onde está acho que eu apaguei já mas eu mostrei pra vocês vim aqui copiei colei coloquei a imagem e fiz aqui em cima o título com um word art o que é um word art Stefano você usou word art na sua vida que era word art em português demais pra fazer capa de trabalho capa de trabalho todo mundo usou isso né você já usou word art pra fazer capa de trabalho no word conte pra mim nos comentários por favor que o Stefano vai me contar eu usava aquelas mais toscas coloridona que era assim ó uma tangente assim sabe sei sei arco-íris eu sei 3D e aqui ó eu coloquei o nome ó dashboard barbearia tchú 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 de telar ó barbearia Karen barbearia abéssia que eu criei aqui mas como é que eu fiz esse negócio de ficar rachurado ficar tudo listradinho tem ver se destrava na máquina só um segundo até muita emoção pra uma máquina só enquanto isso eu li os comentários né já o nosso amigo coite cobache falou na minha época eu fazia na mão não tinha nem computador rapaz vou nem perguntar a sua idade querido eu fazia eu fazia trabalho na cartolina também eu fazia na folha ao maço então eram 4 páginas né hoje em dia a molecada é só copia e cola em wikipedia é verdade é só copypaste de trabalho pronto voltou aqui então esse carinha aqui tem um modelo pronto que é esse aqui ó tá vendo e dá pra você colocar esse esse aqui eu me inspirei nisso pra brincar porque é um assunto mais divertido né barbearia dá pra fazer isso tá esses fundinhos aqui eu uso em todas as análises e pra fazer o fundinho eu uso ó ó ó eu quero saber quem é meu seguidor fiel nessa live e sabe qual é o nome que eu dou pra esse fundinho cinza aqui valendo ó eu vou fazer vocês vão falar pra mim qual que é o nome tá vou colocando aqui ó a Priscila Priscila Gomes da Silva já respondeu véuzinho véuzinho Mário Maurício Júlio Matheus muito bem nota a galera que já sabe Cachito Ítalo Matheus Cripto Desire obrigada eita ó geral que é um véuzinho hashtag véuzinho pode ser hoje hashtag pode ser véuzinho ó eu vou colocar uns 30% de transparência que eu brinco que é um véuzinho tá vendo ele deixa a gente ver o que tá atrás eu acho que fica bem chique assim nas análises e aí eu escolhi um cinza bem clarinho pra fazer isso tá vendo ó peguei e fiz vários véuzinhos à medida com que eu ia fazendo os gráficos mas eu não tenho como fazer esses gráficos se antes eu não criar essas análises então eu fiz o fundo coloquei a imagem aqui na frente parece que é como se eu estivesse arrumando o carro assim sabe antes de você sair então é que nem é na autoescola entra no carro coloca o cinto arruma espelho retrovisor tudo bonitinho que é o que eu faço aí depois manda a brasa pra começar a acelerar aí eu criei uma planilha chamada análises e aqui vão ter todas as qual é o recurso que tá por trás de todos os ó o Stefano tá se achando aqui hoje vamos ver se ele vai saber dessa qual é o recurso que eu uso por trás de todos os gráficos que permite usar segmentação de dados e deixar tudo automático valendo é pra você é pra mim então refaça a pergunta qual é qual é o recurso que eu uso pra criar todos os gráficos do dashboard e que tá ligado com a segmentação de dados um recurso crucial pra criação de dashboards não olha pra lá ai olha como você é ele olhou pros comentários não olhei é mentira ele olhou tá rindo aqui qual é o nome 10 tem duas palavras 8 a primeira tabela e a segunda dinâmica você leu nos comentários diz cruza os dedos tá bom ponto pra você tabela dinâmica olha que sacana muito bem a tabela dinâmica então eu vou criar uma e aí essas outras já estão prontas eu preciso mostrar pra você como é que eu criei uma porque todas elas são iguais a criação é igual você tem que saber o que você quer e cara ainda onde eu sei o que eu quero tá aqui ó nas premissas aqui ó quero total pro serviço dinheiro total pro serviço quantidade tá tudo aqui o que a gente quer por isso que esse guia aqui faz toda a diferença tá bom gente como a gente tá nessa época de querer estudar mais e eu tô louca pra ensinar isso pra vocês eu não vou me prender ao horário tá bom vou seguir aqui porque se fosse em outros tempos eu estaria desesperada pensando meu Deus já deu uma hora de aula mas vou continuar aqui os fortes ficarão conosco amém igreja uuuuh vixi tô aqui empolgadíssima não, não combagina não é coisa ruim? não, não bate, bate na bandeira bate na bandeira não sabia meu Deus só me atrapalha esse menino tá só causa só desestabiliza não, meu Deus tá esquecido é tabela dinâmica tabela dinâmica pô, mas uma galera disse amém então, ó tá como é que fala? como é que tá? espíritos bons tá amarrado tá amarrado oh meu Deus só rindo mesmo, viu? tá bom agora eu vou começar a fazer as análises concentrado aqui pra não chorar de dar risada total por serviço dinheirinho vamos lá então eu vou lá nas minhas análises pego um lugar que não tem nada aqui e vou pedir pra inserir uma tabela dinâmica antes de fazer essa tabela dinâmica é legal eu saber qual é o nome da base de dados que eu vou buscar isso é entradas ou é saídas? é entradas então eu venho aqui nas entradas clico aqui vou lá no design da tabela e vou ver o nome tabela 1 beleza e as saídas quando eu precisar tabela 16 beleza podia mudar o nome disso? podia podia ser base entradas ah não pode ter tracinho pode ter underline eu fiz eu digitei errado underline entradas e aí eu vou clicar aqui e ir pro base underline saídas pronto agora vem aqui inserir tabela dinâmica qual é a base? base entradas só que assim você tem que ficar selecionando um monte de gente não tem é muito mais fácil agora eu vou colocar os campos que eu preciso bom pra saber essa análise aqui eu quero colocar um serviço em cada linha separar os serviços por linha e contabilizar o dinheiro disso então meus serviços eles estão aqui subtipo vou jogar em linha porque eu quero um em cada linha só que eu peguei aqui eu acho que eu dei nome errado pras coisas no entradas deixa eu ver que nome que eu dei base entradas ah subtipo eu peguei de produto tá certinho então volta pra cá onde eu estou ou análises e aí eu quero ver só de serviço então eu vou colocar no filtro o serviço que é o tipo aqui em cima tipo no filtro beleza deixa eu tirar daqui pra vocês não ficarem malucos ó pronto aí eu venho aqui e falo que eu quero só serviço pra fazer essa análise mas eu quero saber o que? o dinheiro que eu recebi então eu vou pegar lá no final o valor ó valor prontinho eu vou ter aqui o valor do serviço mas Karen por que aqui tem menos dinheiro aqui tem mais dinheiro porque eu já usei um recurso que eu vou colocar agora que é a segmentação de dados que é isso aqui ó o botãozinho que eu vou clicando e vou selecionando eu posso marcar todo mundo se eu quiser se eu marcar todo mundo vamos ver se ele vai bater os números 120 180 ó bateu certinho quer dizer que agora que eu fiz a minha tabela dinâmica deixa eu puxar de novo pra você ver eu posso clicar dentro dela e usar pra mim o recurso mais fantástico que colocaram nessas novidades falo novidades porque veio depois do 2010 eu comecei em 97 nosso 97 né então pra mim foi a segmentação de dados porque tabela dinâmica não é novidade tem desde a primeira versão do Excel e a segmentação tá aqui ó análise de tabela dinâmica inserir segmentação de dados e eu vou pedir pedir com pegar é pegar entendeu ó meu Deus aí mês e ano olha que legal e agora eu posso brincar eu quero janeiro quero fevereiro quero março se tivesse mais anos aqui poderia brincar e assim eu fiz vou apagar tudo aqui essa análise e pra não me perder eu fui colocando aqui em cima o que que é ó essa análise é total por serviço tá que foi pra criar esse gráfico ainda não falei como é que eu crio o gráfico tá mas assim eu fui criando todas deixa eu colocar os textos pra vocês verem ó total por serviço quantidade deixa eu colocar aqui ó QTB total por serviço quantidade aí eu fiz aqui total por funcionário eu fui só arrastando os campos olha só cada campo no seu lugar por causa do tempo eu não posso entrar muito no assunto tabela dinâmica mas como é que a gente acha o vídeo de tabela dinâmica na internet no youtube escrevendo Karen Abess e a tabela dinâmica na falta de uma live a gente tem duas e vídeos são pelo menos cinco que eu me lembro pra falar de tabela dinâmica tá então aqui tá beleza ó vem pra cá eu fiz um monte de tabela dinâmica vou explicar o que que não é tabela dinâmica pra vocês tá bom mas primeiro passo é montar todas as tabelas dinâmicas montou você vai pegar a sua segmentação de dados ó a minha segmentação tá aqui ó e bubo no teclado pronto resolveu pegou a segmentação de dados eu fiz algumas personalizações tá eu cliquei com o botão direito por exemplo nas configurações tirei aqui o cabeçalho vim aqui na segmentação criei uma cor específica deixei ele mais bonitinho mas a parte que importa disso é marcar essa segmentação e vim aqui ó conexões de relatório algumas versões não vão ter essa parte de conexões de relatório tá se eu não me engano é da 2010 pra frente é isso que eu gostaria que você usasse pra ter esse resultado e aqui depois de criar as tabelas dinâmicas eu falei assim esse botão tem que funcionar pra essa 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 eu fui marcando todas as tabelas dinâmicas só tem uma que não tem nada a ver aqui que eu fiz um teste tá bom quando eu faço isso qualquer botão que eu clicar mexe em todas as tabelas dinâmicas de uma vez só você sabia disso? me conta aí se você sabia como é que uma segmentação pode mexer em várias tabelas lembrando que ela só tá mexendo desse jeito porque essas tabelas todas buscam dados da base de entradas tá bom? se fosse com duas tabelas aí eu teria que fazer outro sistema aqui uma outra viagem pra gente criar que eu tenho vídeo disso no canal também como uma segmentação pode mexer em duas tabelas diferentes tá? bom depois que eu fiz todas essas análises e amarrei com as segmentações de dados eu resolvi fazer os gráficos só que como a maioria dos gráficos é igual vamos analisar ó vamos ver aqui a maioria dos meus gráficos ó ele é de barras colunas barras barras coluna e barra então pra eu não ter que ficar mudando tudo toda hora vou te dar uma informação top agora pra gente poder fazer uma vez e já não perder tempo como estão os Stéfano estamos falando com quantas pessoas nesse momento 237 e estão comentando aí tem alguma dúvida angústia resposta de alguma coisa pode deixar que eu aviso beleza eu perguntei tranquilo eu perguntei alguma coisa agora há pouco se o pessoal já respondeu sabe que eu nem lembro que eu perguntei porque eu tô empolgada aí agora que a gente já fez então as tabelas dinâmicas tô falando dos gráficos e eu preciso montar um gráfico mas não é um gráfico simples como tem uma tabela dinâmica ele é dinâmico e é super fácil clica na tabela dinâmica pode ser no inserir gráfico ou pode ser no análise de tabela dinâmica tanto faz eu vou no inserir vou pedir o gráfico que eu quero o mais basicão de todos Karen poderia ser um gráfico de não para com essa mania de querer fazer gráfico diferente que ninguém vai entender gráfico bom é gráfico que dá pra entender fácil Stefano solta aquela sua filosofia sobre gráficos bons gráfico é igual a piada se você tiver que explicar é porque não é bom parabéns Stefano obrigada viu é isso aí então que gráfico eu vou usar é um gráfico pra comparações coluna barra pizza fechou tá bom é um gráfico pra analisar evolução de tempo linha beleza é um gráfico pra analisar mais de 10 itens bom dashboard com mais de 10 itens não é um dashboard muito legal tá se for muito necessário 15 no máximo mas eu aconselho você a colocar apenas 10 itens dentro de um gráfico se for pizza e rosca até 5 itens ok então são algumas regrinhas de boas práticas aqui beleza fiz um de é barras e aí eu arrumei botão direito ocultar os botões vim aqui fui arrumando do jeito que eu achava que tinha que arrumar pintei da cor que eu queria eu vou fazer aqui só pra vocês verem um modelo tá bom não é o que eu usei lá vou pegar um nada a ver peguei esse amarelo aí eu vou arrumar o gráfico o objetivo não é ficar ensinando o gráfico hoje então imagina que você fez tudo que você queria com esse gráfico tirou fundo contorno preenchimento olha que bonitinho o gráfico tá pronto pra ir pra lá mas aí você faz outro gráfico que é o do lado vamos lá ele vem assim aí você vai ter que gastar tempo fazendo pinta tira linha tira fundo tira preenchimento então vou te dar agora a informação de como é que você faz isso automático pega o gráfico que tá bonitão clica na bordinha dele com o direito pede pra salvar como modelo e agora não mude esse caminho põe o nome que você quiser o meu vai ser barbearia barbearia pronto agora quando você fizer o próximo é só chegar aqui em cima ó análise de gráfico dinâmico deixa eu ver se é na análise mesmo não é no design vai no design alterar tipo de gráfico modelo ó quem tá aqui barbearia olha que máximo ó quantos eu tenho tem um montão aqui ó dá ok gente tá pronto ó sem borda sem fundo com o texto padronizado com a cor padronizada você ganha muito tempo eu fiz assim o meu por isso que eu ganhei tempo esse dashboard eu construí a base dele foi construída em umas duas a três horas e o layout em mais três horas ou seja em seis horas eu construí esse dashboard inteiro eu barra carol tá bom não vamos esquecer da carolzinha então aqui ó com isso eu fiz esse gráfico que é um gráfico de barra normal gente fiz esse fiz esse 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 então todos os gráficos foram feitos através do meu modelo como é que eu fiz essa parte aqui de cima eu procurei ícones no meu office 365 se você não tem um office 365 é só procurar na internet então eu vou mostrar no 365 inserir ilustrações pode ser que você já tenha ícones direto e aqui nos ícones você ele vai carregar da internet porque eu tô com meu office 365 pega um ícone que eu quiser eu vou pegar esse aqui por exemplo da lampadinha ó pegou o ícone você pode pintar o ícone da cor que você quiser deixei ele pequenininho ó tá vendo deixei ele bem pequenininho aí eu fiz um símbolo uma forma aqui ó que é essa e girei ó que bonitinho eu gosto de fazer essas frescurites que dão toda a diferença no layout pinta da cor que você quiser manda recuar pra ir pra trás olha que legal eu tirei o contorno da minha tá então ó ficou assim e coloquei uma caixinha de texto inseri caixa de texto normal coloquei meu texto coloquei a fonte que eu queria aumentei um pouquinho coloquei aqui também na caixa de texto eu tenho que tirar a borda tirar o preenchimento né pra ela ficar assim peguei todo mundo que tava aqui ó e joguei aqui pra cima então tudo isso aqui são imagens e caixas de texto se você não tem ícones você não tem 365 vem aqui e coloca icon money por exemplo e aí você vai achar um monte de ícones pra usar tá vendo eu prefiro ícones preto e branco pra não bagunçar o esquema visual pra não deixar muito poluído tá bom mas assim que eu fiz essa identidade visual criei todos os ícones da mesma cor deixei tudo bonitinho e agora eu vou mostrar algumas particularidades desse dashboard por exemplo esse gráfico aqui eu não pintei automático eu não pintei na mão ele veio automático como é que funciona pego um gráfico normal ó vou usar ele aqui no cantinho peguei esse gráfico normal aqui e na hora que eu fui pintar eu cliquei em uma coluna deixa eu aumentar pra vocês verem cliquei em uma coluna só com o direito direto e fui lá no formatar série de dados aí eu fui aqui no balde de tinta e no baldinho eu tenho um botão chamado variar cores por ponto e nesse variar cores por ponto uma vez que eu dou um clique olha o que acontece ele já muda de cor automático por quê? porque esse aqui é o esquema de cores que a gente fez se eu entrar no layout da página e mudar o esquema de cores pra, por exemplo fábrica de chocolate olha o que acontece olha só que legal ele vai trocando então eu tinha escolhido um esquema de cores e aí ele fez isso automaticamente pra mim também ganhamos tempo com isso, né era só pra mostrar pra vocês como é que eu fiz isso vou voltar pra cá beleza eu quero mostrar como é que eu fiz essa análise aqui que ela é diferente análise de cartão dinheiro e o número de clientes pra começar eu fui lá na minha análise deixa eu apagar esse gráfico aqui pra não deixar lixos e eu pensei assim eu quero gastar recurso aqui né gente gastar conhecimento pra mostrar pra vocês então eu pensei cartão, cartão pra ficar no mesmo lugar e dinheiro ficar aqui então eu fiz assim ó mandei ele fazer um PROC V da palavra aqui na verdade eu quero que ele procure deixa eu ver se essa foi a melhor maneira a gente faz depois fica pensando né eu quero que ele procure a palavra dinheiro é isso que eu quero que ele procure deixa eu ver se vai bater o número 271 vai bater pronto eu quero que ele procure a palavra dinheiro lá em cima nessa base e quando ele achar dinheiro ele me traz o valor que tem do lado tá bom fiz isso daqui um PROC V simples e ele me falou que tem 123 reais lembrando que isso aqui já tá com segmentação de dados aí no cartão eu falei soma tudo e tira o dinheiro ó ao invés de fazer outro PROC V já que não é igual cartão de crédito e de débito eu fiz isso soma tudo e tiro o restante e assim eu tenho tudo que é dinheiro e tudo que é cartão e pra levar lá pro outro lado eu fiz assim ó pega uma um quadradinho uma caixinha qualquer coisa aqui de formas peguei um quadradinho seleciona o quadradinho vem aqui na barra de fórmulas digita igual e clica na célula dá enter pronto agora é só pintar do jeito que você quiser eu fiz exatamente isso e pintei pra cá pra quê? pra que tudo que eu fizer aqui em cima ó movimente o número lá de baixo não é legal? isso aqui é muito legal três clientes e como eu fiz essa caixinha essa parte de baixo eu fiz tudo com ícones um ícone pra mostrar os clientes escrevi clientes aqui cartão e aqui o dinheiro ok? então assim que eu fiz essa parte e esse final aqui ó eu também fiz de uma maneira diferente tem mil maneiras de pensar em Excel mas eu fiz desse jeito que eu quero mostrar pra vocês aqui ó isso aqui eu não vou usar agora tá eu fiz tabelas dinâmicas então nessa tabela dinâmica deixa eu puxar aqui deixa eu na verdade clicar aqui no gráfico pra lembrar tanta coisa que eu nem tô lembrando de onde é que veio isso análise AJ5 não é da premissa é da análise por isso que eu não tava achando tá vendo gente ao vivo é mais difícil pronto aqui eu fiz uma tabela dinâmica mostrando ó bem fácil uma tabela dinâmica mostrando o mês o tipo e a soma de valor ok? pra ela ficar nesse formato e eu poder fazer a fórmula que eu quero eu vim aqui no design e pedi pro layout ficar em formato tabela tá porque senão ele vai ficar assim ó tá fique esperto então eu vou voltar aqui ficou em formato tabela isso aqui é tudo que eu recebi são as entradas mas eu queria fazer entradas e saídas então eu fiz uma parte aqui e depois eu fui lá e fiz a outra saídas mesmo jeito ó mês e ano o que que foi a saída e a soma de valor arrastei os campos três vezes aqui já era e aí eu queria fazer um jeito de clicar nos botões aqui em cima e mexer em todas as tabelas dinâmicas ou seja nessas duas aqui e aí eu tava conversando com a Carol na hora de fazer isso eu falei ah Carol a gente pode fazer com o Power Query e tal só que aí eu pensei poxa se essa live é pra ajudar o maior número de pessoas tem gente que não tem Power Query tem gente que não vai conseguir baixar por causa de empresa e tal então eu fiz um jeito sem usar o Power Query fiz uma gambiarra como é que é a brincadeira de gambiarra coloca aqui nos comentários pra mim tem um programação orientada a gambiarra que é Pog tem vários tipos de frases pra definir gambiarra engenharia de emergência engenharia de emergência eu fiz essa daí me conte a sua por favor Stefano me conta então o que que eu fiz eu montei aqui uma tabela dinâmica com base lá nas minhas entradas tipo assim ó peguei uma tabela dinâmica copiei vim pra cá qualquer lugar aqui ó só pra mostrar pra vocês e colei tá e aí tem muita engenharia de emergência aí aqui ó tem aqui ó solução de contorno gato intervenção técnica ajuste técnico ajuste técnico galera aí é criativa aí na gambiarra recurso técnico de emergência emergencial total ó eu fiz aqui então essa tabela dinâmica e aí eu tirei tudo ó que louca tirei tudo aqui deixei só o mês e ano eu só queria saber o mês e ano que foram escolhidos tá é só isso que importa pra mim podia até ter tirado aqui ó o mês deixei só mês e ano eu vou até voltar e deixar aqui ó pronto fiz isso pra quê? pra saber o que foi escolhido quer ver ó já no 2020 vou chegar aqui e falar eu quero fevereiro vou na análise fevereiro de 2020 agora se eu pegar três ó que legal janeiro, fevereiro e março é o que tá acontecendo aqui beleza uma vez feito isso eu pensei opa deixa eu deletar isso aqui eu pensei agora eu posso fazer um PROC V eu posso falar assim ó Excel procura pra mim fevereiro de 2020 nas entradas certo? tudo que quando ele achar eu quero que ele me traga aqui deixa eu ver tá separado em produto e serviço então essa aqui hum olha só eu não poderia ter feito com o PROC V porque tem mais de um e eu reparei agora então vamos arrumar isso já vou contar pra vocês eu posso mandar ele somar só se for fevereiro de 2020 então vamos fazer isso agora porque eu sou dessas que faz na hora ao vivo mesmo caramba é sem muita frescura né tem que mostrar a realidade como é lá realidade soma C eu quero somar só se for fevereiro de 2020 aí ele começa com as perguntas aqui tem um intervalo pra somar e pra procurar primeiro intervalo é pra procurar eu quero que ele procure isso aqui ó vou colocar até a linha 100 100 hum eu te corto paro então eu vou pegar o do computador até a linha 100 pronto trava e trava beleza não tô usando do notebook tá tudo bem quem eu quero que ele busque esse cara aqui ó só se for isso tá é o meu critério isso não pode estar travado agora eu quero que ele faça a soma do que tem aqui também até a linha 100 que é o meu exemplo e também vou travar esse intervalo esse é um soma C se você não acompanhou depois você pega na gravação que é bem fácil e eu vou puxar aqui um monte né pra gente ter esses valores agora sim ó tudo que foi fevereiro de 2020 vamos pegar aqui por exemplo março março tem duas ó 130 com 750 137,50 agora sim eu vou fazer exatamente a mesma coisa pra saídas só que a base vai ser aqui e essa base vai ser aqui tá aqui eu tô fazendo só uma análise de dinheiros não importa o que que aconteceu uma vez que eu trouxe isso pra cá olha que legal é só somar tudo que entrou tudo que saiu e eu tenho saldo e sem usar Power Query eu consegui fazer entradas saídas mexendo lá nos filtros vamos ver saldo 38 e 19 se for só janeiro vamos ver 70 se for janeiro e abril deixa eu ver 38,70 então tá funcionando depois que eu fiz esses três carinhas aqui faço assim do jeito que eu mostrei pra vocês marquei os dois inseri gráfico de coluna só isso e coloquei esse gráfico aqui embaixo certo? como eu já tinha o gráfico mostrando entradas e saídas por que não colocar o saldo final aqui no cantinho né então aí vim aqui ó peguei o saldo final coloquei um menos o outro e joguei pra cá ok? esse então é o dashboard que a gente criou da barbearia tá totalmente automático e eu não vou conseguir explicar tintim por tintinha segundo a análise mas pra quem entrar no grupo do telegram a gente vai disponibilizar esse arquivo como pega esse link desse tal de telegram Stefano? a gente vai colocar aqui nos comentários e na descrição também tá bom pessoal? então pra quem não sabe o telegram é semelhante ao whatsapp só que melhor só que melhor porque ele consegue guardar informação você que entra no grupo agora vai ver informação antiga né pra conseguir pegar os arquivos das outras lives também a gente fez aqui um resumo esse resumo só tem fórmulas eu vou mostrar ele bem rapidamente porque gente esse aqui é muito útil pra qualquer pessoa que tem essa informação de entradas e saídas e é bem fácil então só pra você ver aonde que tem fórmula aonde que não tem aqui no fórmulas eu tenho um mostrar fórmulas ó então tudo isso aqui é digitado esse é o resultado de 2020 é entradas tá mesclado sim gente não tem problema nenhum mesclar células aqui não é base de dados aqui pode entrada dividida em produto e serviço saída dividida entre esses itens que a gente colocou que são os itens que eu inventei e eu quero o saldo que é o resultado eu inventei uma meta pra gente poder ver se tá batendo a meta ou não e uma palavrinha pra essa meta parece muito complicado não sei se vocês acharam que parece mas é muito fácil ó aqui eu fiz a soma c que é a mesma função que eu fiz agora só que eu mandei ele fazer o seguinte sua soma pra mim se for janeiro produto da onde? lá vamos ver aqui ó análise z análise nananã eu tô usando sempre essa análise que a gente colocou aqui ó aí depois quando vocês forem estudar tá aqui nessas colunas aqui que a gente já tinha colocado tá? então aqui é uma continha um soma c uma vez que eu fiz essa conta eu copio e colo pra todo mundo pra cá e pra baixo também tá? ó vamos ver copiar colar foi copiou colou então uma vez que eu copiei aqui eu posso colar pra todos os meses tá bom? fica mais fácil a mesma coisa eu fiz com as saídas só que eu peguei na outra coluna então ele pega janeiro só de aluguel só de café só de comissão a mesma coisa se eu copiar aqui ó eu posso colar pra todo mundo de uma vez só então eu fiz uma duas funções deixa eu até pintar aqui pra vocês saberem duas funções copiadas e coladas depois mais e menos soma isso e tira disso aqui também fiz uma vez pra copiar e colar até o fim né? vai funcionar normal aqui eu finalizei com uma meta então eu fiz um PROC V pra ver qual que é a meta de 2020 em janeiro mas de onde que eu tirei isso? premissas V W lá nas premissas ó a gente tem aqui os valores que aconteceram e eu acho que eu apaguei ou ocultei acho que eu ocultei deixa eu ver vamos ver da onde que ele tá pegando aqui essa meta premissas V W meta de vendas ele vai procurar o que tem aqui em janeiro na V W e pegar na segunda vamos ver então de novo lá premissas V W assim porque aqui ó por isso que eu não tava lembrando porque não é o valor essa é a meta então isso aqui é legal pra gente estabelecer metas pros nossos negócios a meta de janeiro vai ter que ser batida lá senão ele vai procurar a meta de fevereiro em cada mês vai procurar uma assim eu também faço só uma fórmula copio ó e colo pra cá pra não ficar indo e voltando assim eu sei ó 200 essa meta aqui foi atingida essa é a meta de vendas ó eu venho de 255 então foi atingida aqui embaixo eu fiz uma função C se ó o D8 for 0 D8 é esse cara aqui ó tá então ele fica nada senão ele vê se o D8 tá com a meta atingida que é a fórmula que tá aqui em cima certo então isso aqui é um C simples se você não conseguir acompanhar esse C procura onde? no Youtube Carinha Bess é função C tem um monte de aulas pra te ajudar tá bom? fizemos aqui também copiei e colei pra todo mundo essa também e essa eu também copiei e colei pra todo mundo ou seja pra fazer essa aqui eu fiz fórmula mesmo 1, 2, 3, 4, 5 com 5 funções e fórmulas eu montei esse resultado aqui tá e assim além de ter esse detalhe de um monte de análises numa tela só ó lá não vai embora não vai embora que ainda tem que falar com vocês então além da gente fazer essa análise aqui já tem uma outra que é o resumo financeiro e assim você por mais que você pense o seguinte a gente não tá conseguindo vender o que queria agora você não tá conseguindo ter os resultados aproveita o seu tempo pra organizar a casa isso aqui vai ser a sua casa deixa tudo organizadinho pra na hora que chegar o momento de entrar de novo o serviço tá pronto ou como eu falei você oferece isso daqui pra outras pessoas outros empreendedores pequenos comerciantes pra ter essa organização por que não? não é verdade? tá pra você que ficou comigo até agora a brincadeira da live é o seguinte primeiro eu quero saber quantos likes tem nessa live tem olha dessa vez eles escaparam porque tem 244 likes e 213 pessoas aê obrigada gente esse é o pagamento pra quem faz live deixa de ficar com a família deixa de descansar vocês não sabem o trabalho que dá fazer essas essas lives a gente prepara os arquivos antes deixa tudo prontinho pra ajudar cada vez mais pessoas a brincadeira da live é que você tire uma foto agora pega o seu celular pra fazer um stories no seu Instagram na verdade é um então é story certo? isso faz um story no seu Instagram tira uma fotinho agora que tá com essa tela bonita aí eu achei bonita não sei se vocês acharam bonito me conta que inclusive se vocês acharam isso bonito ou se é porque é meu filho que eu tô achando bonito né? quando a gente faz o dashboard é nosso filho tira uma fotinho agora da tela e me marca no Instagram coloca lá um arroba pra fazer stories coloca um arroba Karen Abécia e todo final de aula a gente tem uma brincadeira que é a hashtag da aula isso e já tá pronta a hashtag da aula não tá? já bom bom qual que era? velzinho hashtag velzinho então você vai colocar arroba Karen Abécia e outro que é o hashtag velzinho na mesma publicação e manda pro Instagram que assim que acaba a live eu vou lá e dou uma repostada nesses comentários assim as pessoas vão ficar meu Deus o que ela tá falando o que eles estão falando vou entrar lá pra ver e mais pessoas serão impactadas por esse conteúdo essa é a brincadeira e tem muita gente que vem do LinkedIn também então se você é lá do LinkedIn publica lá também tira uma foto e publica no LinkedIn gente LinkedIn não é rede de desempregado aprende isso meus posts bombam muito mais no LinkedIn do que no Instagram e nas outras redes sociais porque é lá que o pessoal tá falando sobre trabalho tá? sobre negócios então uma oportunidade aí de você conhecer essa rede se você não tá lá ainda obrigada você que me segue no LinkedIn então agora que você já fez essa fotinho e já tá postando eu vou falar sobre o Scout antes de acabar a aula vou parar de compartilhar minha tela agora certo Stefano? é isso aí falando em Scout seja muito bem-vinda Ana Mongold ela disse eu comprei o Scout bem-vinda querida muito obrigada pela confiança ó pronto então voltei aqui pra tela pra falar com vocês não tem Instas Cláudio que rede social você tem? pode ser em qualquer rede social pra ajudar as pessoas a virem pra nossa live tá bom? obrigada pelas mensagens fofas que vocês estão me mandando ó a Flávia falou que me conheceu pelo Insta que legal deixa eu ver aqui ó o Martin obrigada obrigada deixa eu ver aqui sou aluno do Scout super recomendo ah então vou aproveitar esse gancho o Igor que é assunto do Scout tá falando sobre um treinamento chamado Excel Scout que a gente tá vendendo com com quanto? 67 né? 67% de desconto agora na quarentena nossa maneira de poder ajudar as pessoas a se capacitarem e aproveitar melhor o tempo o Excel Scout é um treinamento que é um kit de sobrevivência e o nome dele vem de escotismo né? Scout é de escoteiro pra que você tenha as ferramentas principais pra conseguir trabalhar por isso eu não chamo de básico nem intermediário nem avançado é um kit de sobrevivência são 5 horas de conteúdo um pouquinho mais de 5 horas mais de 20 aulas online elas são gravadas lá tem uma área pra você fazer sua pergunta eu e minha equipe estamos lá disponíveis pra responder vocês você tem um ano pra acessar esse conteúdo e com certeza ele vai te levar do ponto A ao ponto B ele vai te levar do tô travado nas planilhas pra melhorar os seus trabalhos não é o treinamento de dashboards tá? é um treinamento de Excel mesmo pra que você consiga perder menos tempo ganhar tempo nas análises que você vai fazer tá bom? o link do Excel Scout o Stefano você coloca aqui embaixo também? já tá aqui embaixo também é só atualizar esse vídeo quando acabar a live vai ficar durante a quarentena pelo menos nesse valor depois a gente não promete eu tô fazendo isso pra ajudar a galera e a Masterclass já tá com as inscrições abertas o que é a Masterclass? sobre dashboards no Excel você que quer também é gratuito tá? você que quer melhorar então também por quê? o Excel Scout não é gratuito custa 97 reais mas essa live é gratuita e as células em quarentena que segunda, terça e quarta é gratuito por isso que eu falei também ok? então a Masterclass é só se inscrever com o seu e-mail também vão colocar todos esses links aqui embaixo pra você Masterclass é pra fazer dashboards pra você melhorar as suas análises transformar ela em dashboards maravilhosos pra tomada de decisão como esse que eu tô mostrando aqui pra você nessa live tá bom? mas é uma pegada um pouco mais aprofundada são três aulas é só você colocar o seu e-mail e se cadastrar pra participar importantíssimo importantíssimo quando você fizer a sua inscrição o que a pessoa tem que fazer? ir pro e-mail e confirmar a inscrição só colocar e se inscrever não garante que você tá no evento você vai receber um e-mail falando oi, clica aqui pra confirmar aí você confirma tem dúvida? me chama no Instagram tá bom? que eu ajudo vocês nas dúvidas que vocês tiverem sobre esses projetos que a gente tá fazendo é isso aí Vudu colocou atenção com Hotmail se você tem outro e-mail que não seja Hotmail obrigado Vudu se você não tem é melhor você se você tem a possibilidade usa outro e-mail porque às vezes o Hotmail coloca a gente no lixo eletrônico e as pessoas falam ah, eu não recebo e tal como é que eu garanto tudo? receber tudo no Telegram o Telegram tá com o link aqui meu Deus tem muita coisa vamos deixar todos os links bonitinhos explicadinhos aqui embaixo desse vídeo tá bom? olha lá tem aluno do Dashway também aqui ah, se tiver mais aluno aí do Dashway comenta aí pra gente saber o Dashway é o treinamento completo que a gente fala depois da Masterclass gratuita, né? então aqui o Marcelo falou comprou e gostou muito olha lá o Vudu perguntou mas Karen você divide no cartão gente as formas de pagamento estão lá estão lá na página e o pagamento é facilitado na hora que você clicar no comprar aparece todas as opções de pagamento lá pra vocês tá bom? mas pode ser no cartão sim pra facilitar ó tem gente que já fez a inscrição não, olha essa galera aí tudo do Dashway são alunos ó tem a Andrea o Edgar ah não, peraí peraí eu não tô falando besteira não Felipe falou o meu hotmail deu certo fiz inscrição na Masterclass que bom, Felipe que bom que ótimo tô muito feliz ó o Martim aluno aqui do Dashway Renato aluno do Dashway Josani 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 tudo bem? olá que legal mas gente Dashway é top o Dashway o Selma o Márcio nossa tem um montão de alunos o Márcio Selma que legal que legal inclusive pra vocês que são alunos também teremos novidades aí nas próximas semanas fiquem atentos não darem spoiler mas é uma coisa inédita tá bom? essa especialmente para alunos então fiquem de olho aí no e-mail de vocês beleza que bom gente obrigada pelo carinho de todo mundo eu recebo muitas perguntas durante a live é difícil responder todo mundo mas eu vou ler a do Antônio Andrade porque ele sempre tá nas lives acompanha sempre os trabalhos e ele perguntou assim ó pergunta fora de contexto mas importante pra mim o meu Excel quando seleciona guia dados fecha o Excel tô sem acesso a guia dados como saiu dessa? Antônio instala de novo os seus arquivos não serão perdidos então faz um reparar vai lá no arquivos e programas escolhe o pacote Office remove ou dá aquele reparar se reparar resolver beleza se for 365 que eu acho que o seu é melhor ainda manda instalar de novo desinstala e instala porque algum problema que tá no seu Excel não num arquivo já que você tá falando que funciona com qualquer tipo de arquivo esse erro tá bom? essa é a dica que eu posso dar pra você ó o Vudo falou a mesma coisa reparar a instalação Josanias falou que tem certificado sim todos os cursos que a gente dá tem certificado é uma pergunta da Ana coloca na tela se der aí ela tá falando assim eu sou aluna do Scout qual é a diferença dele pro Dashway que é o curso de Dash Ah, legal o Excel Scout ele te ajuda a mexer em planilhas a transformar suas planilhas usar os melhores recursos pra mexer no Excel em dados tá? o Dashway Então, por exemplo dá exemplo deixa mais claro ainda tá bom vamos dar exemplo por exemplo tem aula de C aula de PROC V com detalhes e exercícios tabelas dinâmicas formatação condicional tudo numa análise que é cronológica então ao invés de você pegar aulas que estão perdidas na internet lá é uma aula após a outra o arquivo tá completo pra você fazer junto comigo esses exercícios dentro de um cenário então é um cenário que a gente coloca e tem que resolver problemas no Excel tá? e o treinamento de Dashboards que é o Dashway ele ensina a criar dashboards eu tenho lá mais de 60 aulas separadas pra falar sobre tipos de análise tipos de dashboard detalhadamente são se eu não me engano 23 ou 24 horas mais de 23 horas de conteúdo então eles são diferentes um é pra você trabalhar nas suas planilhas e ter mais produtividade o outro é pra você criar dashboards e análises gerenciais tá bom? e não tem não falo sobre eu não sou programadora tá? então no Dashway tem algumas aulas que eu chamei convidados pra fazer por exemplo a Vivi tem aula de VBA lá alguns outros colegas já participaram de aulas pra melhorar a experiência dos alunos ok? show! só pra repassar então pessoal eu já atualizei aqui a descrição do vídeo com links do grupo do Telegram pra você pegar o arquivo dessa aula com o link da Masterclass pra você fazer a sua inscrição gratuita não esqueça de confirmar no e-mail e por último não menos importante o link do Excel Scout com 67% enquanto estivermos de quarentena você falou o Telegram falei é tô confunda tanto o link mas tá tudo aqui se tiver alguma dúvida me chama no Instagram porque aqui tem muita gente pra responder então não fique chateado se eu não faço responder vocês um recado importantíssimo meu Deus quantos recados último recado galera fala bom como vocês sabem a Karen falou está rolando o projeto Células em Quarentena com lives todas as segundas terças e quartas às dez da manhã então já rolou essa semana vai rolar pelo menos durante o mês de abril tá bom então semana que vem segunda, terça e quarta às dez a gente conta com vocês fechado marca lá no Instagram então tira uma fotinho vou até deixar aqui no dashboard pra você tirar sua fotinho e eu me despedi com essa tela assim tira fotinho faz um stories a gente se vê nas próximas aulas e a nossa próxima aula nosso próximo encontro é na segunda-feira às dez da manhã com live com convidados mais do que especiais deu tempo de tirar fotinho acho que sim gente muito, muito obrigado pelo carinho de vocês obrigada pelo prestígio pelas mensagens fofas que eu tenho recebido pelas perguntas desculpa não responder todo mundo eu faço muito muito, muito, muito sacrifício pra conseguir responder vocês tá bom? olha o Igor colocou aqui que a live de ontem ajudou ele que legal pô ganhamos ganhamos zeramos a vida já ajudamos uma pessoa toca aí Stephanie beijo galera tchau valeu galera tchau olha que legal ajudamos uma pessoa tchau 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 tchau